Há um ditado que diz o seguinte, a honra aparece em momentos em que nosso caráter é colocado à prova. E o porquê de eu estar dizendo isso? Bem, foi anunciado há algum tempo que seria lançado uma continuação de Becky Adidas e como o fã sido que eu sou, obviamente eu fiquei feliz com a notícia. No entanto, há uma grande problemática nisso e tudo está conectado a um único nome, Nick Lodio. E nesse vídeo você vai entender tudo sobre a polêmica. Caso você não conheça o Becky Adidas, ele foi um dos desenhos de maior sucesso da Nick Lodio, que fez tanto sucesso que ele simplesmente passou em todos os canais e foi quis entre os anos de 2008 a 2016, aqui no Brasil e também no mundo. E apesar de só possuir 80 episódios oficiais, ele se manteve em produção de 2004 a 2011, quando seu 80º episódio foi finalizado, com músicas icônicas e aventuras mirabolantes surgidas da make dos 5 vizinhos de quintal, do que é uma criança que não os conhecesse. Ele até voltou a hitar novamente na pandemia por conta de algumas músicas que se tornaram virais no TikTok, e tudo isso foi criado por uma pessoa, Janice Borges, que não só foi a produtora executiva do Nick Jr., como também se tornou a vice-presidente da divisão. E por mais que a ideia original tenha surgido em 1998, foram necessários 6 anos até que finalmente Becky Adidas conseguisse ter sua primeira temporada lançada. E o desenho só acabou porque a Janice decidiu focar na nova versão do Clube das Wings, que teve seu direito comprado pela Nick Lodio, e que inclusive já tem um vídeo sobre aqui no canal. A questão é que a Nick Lodio não se importa com os programas que passam na sua grade, tudo que eles se importam é com dinheiro. Eu até satirizo o fato da Illumination ser a pior empresa do mundo, mas ela é só um estúdio subsidiário da Universal, e nem se compara com a Nick Lodio. Não podemos esquecer que eles recusaram Hora de Aventura por achar que eles não teriam lucro para a empresa, além de serem os mesmos que permitiram que Dan Schneider fizesse o que quisesse em seus TV shows como iKali, Victorious, Sun Cat, entre muitos outros. Então, com uma joia rara que se comparava até mesmo com Bob Esponja em suas mãos, é óbvio que eles iriam exigir novas temporadas do projeto. Mas como por lei isso só poderia acontecer com a aprovação de ambos os detentores da propriedade intelectual, estava na cara que a Janice não aceitaria estragar o projeto, o que ela já tinha feito com o Winx Club, ainda mais porque naquela época ela já tinha se aposentado da empresa. Entretanto, algo triste rodeou o início de 2024, o falecimento da Janice. Isso foi repercutido em várias midis e em inúmeros lugares diferentes, mas ao invés de fazer uma humildade para ela por ser uma das profissionais mais brilhantes que já existiram, além de ser a primeira mulher negra a ter uma animação, eles não esperaram nem seis meses para anunciar que fariam a continuação do desenho, que depois se mostrou sem um reboot. É similar ao que fizeram com Bob Esponja após Steve Healyburg partir dessa para melhor. Entretanto, se ao menos eles fizessem algo parecido com o que fizeram com Bob, estava de boa. Mas só de olhar para isso, meus olhos soam de tristeza, porque isso é muito mais do que uma desonra para a memória da criadora. Eles não são remover o dois dos cinco personagens, como infantilizar o design ao ponto de você pensar que está assistindo Cocomelo com uma criança de três anos. E olha que eu tenho propriedade para dizer isso, pois não é a primeira vez que eles fazem isso. Após a ascensão de Baby Shark, Cocomelo e inúmeros outros desenhos feitos por esses canais para crianças pré-escolares da atualidade, eles tentaram replicar essa fórmula com os desenhos antigos, tentando trazê-los para o público atual. Bobo Gumpis foi um deles. E na tentativa de tornar a animação mais palatável para as crianças, além de conseguir uma grana extra, eles utilizaram dessa estética mais, sei lá, sem vida, plastificada, com as músicas cats do projeto anterior. No entanto, só conseguiram destruir a infância de quem de fato gostava do projeto, pois o real intuito deles nem foi de acrescentar coisas novas, apenas de reutilizar o que eles consideravam ser sucesso para sugar mais dinheiro. Tanto que eles fizeram uma espécie de clipe musical de Catways, música que tem quase 50 milhões de streams no Spotify. E até o presente momento da gravação, eles já lançaram essas espécies de clipes para Boinga, International Super Spy e Into the Trick of It, que são os maiores hits de Backyardgas, abandonando as reais aventuras que os personagens constroem através do episódio apenas para vendê-los como esses personagens genéricos. E caso vocês prefiram assistir os episódios originais, eles são o Super Espião Internacional, Marte Aqui Vamos Dós, O Coração da Floresta e A Ilha Deserta. Em grande resumo, não é da agora que a Nick dá essas mancadas, e seu objetivo sempre foi mesquinho. E quando a polêmica não era sobre eles estarem saturando mais uma obra, era sobre um de seus produtores com a mente corrompida e fazendo inúmeras cagadas literais. Foi seu tempo em que a Nick de fato se importou com suas produções e qualidade acima do dinheiro, se é que algum dia isso existiu. Mas se vocês querem um conselho, não assistam essa nova versão, pois não vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, tem dois vídeos aí aparecendo na tela, eu fico por aqui e eu fui.